E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje trago pra vocês nova atualização do PET BR FIFA, saiu a V1.1, nova versão aí do PET, bem completinho O PET já tá e mano, eles trouxeram algumas coisas legais, então vamos dar uma olhada aqui o que tem de novidade Vou falar também aí algumas coisas que já tinha no PET, pra quem tem interesse em comprar O link vai tá no comentário fixado, é só acessar o link lá no Discord deles, vocês conseguem realizar tudo Comprar, tirar dúvidas, tem tutorial de instalação, inclusive no canal deles E é basicamente isso mano, então tô aqui dentro do jogo Primeiramente rapaziada, o mod aqui é somente pra PC tá, não tem como colocar em console E ele é pago tá, então você tem que adquirir ali o PET e você também precisa já ter o jogo Essa versão aqui é somente para o EA Sports FC 24 E aqui logo de cara a gente já vê alguns detalhes né, a gente já vê ali que tem nove jogadores aqui na capa né Então a gente tem ali o goleirão, acho que é o Lucas Perri da seleção brasileira, tá com o uniforme ali tudo certinho, bem bacana Legal velho, eles colocaram aí novas personalizações Já dá pra ver aí que a gente tem já a seleção brasileira né, que é algo que não tem aí no jogo padrão Isso é sensacional velho, essa questão de seleções eles estão mandando muito bem velho Mas bora lá, em questão de conteúdo, o que a gente vai ter aqui no PET nessa V1.1 A gente tem a série A do brasileiro, com os times aí todos atualizados Já os times que subiram, os times que caíram aí de divisão né, os acessos e tals A gente vai ter a série B também aí do brasileiro E a série C aqui também pra gente jogar, já com os times aí tudo certinho Pra vocês jogarem aqui, fazer modo carreira, os times aí que subiram da quarta divisão Tudo atualizadinho aí pra gente jogar, sensacional velho E também tivemos aí diversas atualizações de transferências né, novos jogadores aí que foram transferidos ultimamente Foi adicionado aqui, já tá tudo certinho, bem legal, tá muito bem atualizado E é bacana porque lá no Discord deles, eles sempre tão postando coisas novas e tals E aí vocês conseguem acompanhar sempre que sai squad novo, com atualizações de transferências Por exemplo aqui no Corinthians, a gente já tem o Palácios, lateral esquerdo Já tem o Garro, já tem o Ranieri, Matheusinho, o Hugo Aí aqui a gente tem a molecada, já tem o Félix Torres, zagueiro Aí tem aqui o Pedro Henrique ou Bruno Henrique? Eu acho que é Pedro Henrique né, zagueiro que jogou no Flamengo também Veio aí para o Corinthians agora Então tá bem atualizado essa questão dos jogadores Também alguns jogadores que voltaram de empréstimo, como o Raul Gustavo Alguns jogadores aí que saíram do Corinthians também, foi removido aqui Então questão de transferências, tá tudo muito bem atualizado Em questão de faça, foram adicionadas novas faças de jogadores Ainda não tem uma grande gama de faças assim, mas tem uma quantidade legal Que dá para você se divertir ali, deixar tudo certinho, jogar, fazer seu modo carreira Inclusive vai funcionar no modo carreira, tanto treinador quanto jogador tranquilamente Além do Brasileirão, a gente tem também atualizações de times europeus Então se a gente vir aqui ó, vamos dar uma olhada aqui no Barcelona Que é um bom exemplo aí para mostrar para vocês A gente tem o Vitor Roque aqui na reserva Moleque aí chegou por lá, muito promissor, brasileiro Foi adicionado aqui o Laminia Mal, que é uma grande promessa também aí do Barcelona Bem legal também, a gente tem aqui esse... Mano, eu esqueci o primeiro nome dele velho Mas ele é bem promissor também, não lembro se é Flamini Alguma coisa assim velho, lá do Barcelona Que ele é bem bom, joga muito E aí foi adicionado novos jogadores aqui, jogadores que se transferiram e tal Tá tudo bem muito atualizado aqui Até mesmo jogadores aí que estavam sem faça Foram adicionadas algumas faças aí de times europeus Foi adicionado também várias seleções A gente vai ter aqui mais de 30 seleções adicionadas aí junto do patch Então se você curte jogar aí com seleções Mano, show de bola, velho É um patch que vale realmente a pena Eles dedicam bastante coisa aqui voltado para seleções Que é o que a gente não encontra aí nos outros patches, né A gente tem até no patch FIFA Mania, no Striker Mod A adição da seleção brasileira Mas não tem essa grande quantidade de seleções aí que eles adicionam Aí tá tudo atualizadinho, de acordo com as últimas convocações Aqui ó, o Brasil a gente vê que tem o André e tal Os caras aí, o Emerson Royal, o Renan Lodge Tudo aí que estavam nas últimas convocações aí da seleção brasileira Inclusive essas seleções aqui que são adicionadas Rapaziada, se você realizar o modo carreira ali Você consegue ser técnico dessa seleção Você consegue ser convocado para a sua seleção Então dá para jogar tranquilamente É como se fosse qualquer outra seleção aí que já tem no jogo Então show de bola Teremos aqui também aí o licenciamento, né Da Liga Italiana Que tem vários times aqui que não tem licença Então é adicionado aí A gente tem também aqui a Liga do Japão Foi adicionada Legal Vários times aí bacanas Que geralmente estão ali no Mundial de Clubes e tal Temos também aqui a Liga do México Que tem alguns times interessantes Alguns jogadores interessantes também E times que já marcaram, né Tem aí vários times legais Ó, Cruz Azul Monte Rei Tem o Atlas O América O Toluca O Tigres O Santos Laguna Que era um time do Félix Torres O zagueiro que veio para o Corinthians Então tem vários times aí Que são adicionados Além disso, rapaziada Se a gente vir aqui em resto do mundo Foi adicionado alguns outros times internacionais também Por exemplo aqui o Al-Ali Que é um time aí que sempre está disputando o Mundial de Clubes Aí a gente passando aqui A gente vai ter outros times lá do Egito e tal A gente tem o Al-Hayam Que é o time do Bufau lá Do Roger Guedes e tal Tem vários jogadores legais Aqui ainda a gente vai ter alguns times brasileiros Que disputam aí os outros campeonatos, né Quarta divisão ali Vai disputar a Copa do Brasil e tal Então é adicionado aqui Alguns outros times de outras ligas, né Que a gente vê que não tem no jogo Igual alguns times da Ucrânia Igual o Dimonio de Kiev aqui Tem bastante time, mano Bastante time aqui Bem legal para a gente jogar, velho O time da Grécia Olimpiakos aqui Paratinax, Parroquia Aí vai ter o Pouso Alegre Vários times aqui, mano Que eles adicionam Que faz um complemento a mais, né Inclusive se você quiser jogar com esses times aqui no modo carreira Tem como sim, tá, rapaziada É só você selecionar o time Porém você vai ter Na hora de escolher o time lá Vai dar a opção para você Substituir um time que está nas outras divisões Então você consegue selecionar o time Colocar na divisão e na liga que você quiser Então é bem tranquilo aí Você consegue fazer bem de boia E tá muito bem atualizado, tá, rapaziada Os jogadores, as transferências A gente vir aqui, ó No balanceado ótimo A gente vai ver que já tem o Matisse Já tem o Frucru Tem o Sancho Jogadores aí que se transferiram ultimamente Então tá legal Mano, tá muito bom, velho Tá redondinho aí o patch Hoje em dia, se for ver Eu acho que é o patch mais atualizado que a gente tem Tem o patch Frucru Mania ali Que tá muito bom também Em questão de transferência e tal Tá muito bem atualizado Mas eu acredito que Por lançado essa última versão recentemente Mais recentemente, né Tá mais atualizado Em questão de face Ainda acredito que o patch Frucru Mania Tem mais face jogadores Mas tá bem legal, velho E além dessas atualizações, rapaziada A gente tem muita adição de competições também Ali pra gente jogar no modo carreira, né Que é bem legal Então a gente tem a Copa do Brasil Com mais de 64 times A gente tem o Mundial de Clube Já no novo formato, né Que é 32 times ali Vai ter Copa América Pra você jogar com as seleções Vai ter a CONCACAF Então, mano Tem várias competições bem legais Infelizmente aqui A gente não tem ainda A adição dos estaduais Pelo que eu vi lá Eles vão adicionar Mas nas próximas versões Por enquanto a gente não tem Então o calendário brasileiro Fica ali um pouquinho diferente Porque a gente não tem os estaduais, né Uma coisa legal também É que lá no Discord deles Eles já colocaram lá Que vão adicionar Ligas Sul-Americanas Eles estão realizando uma votação lá Pra ver qual liga chega primeiro e tal Então nas próximas versões aí Pode esperar Ligas Sul-Americanas Vai ser bem legal, velho Vai ser bem bacana Os caras sempre trazem Bastante conteúdo atualizado E bastante conteúdo de qualidade, né Não tem nem o que falar Coloquei um jogo aqui, rapaziada Só pra gente ver como tá certinho Ali na prática e tal Coloquei aqui o placar da Globo De 2009, velho Eles tem 2009 ou 2010, se não me engano Tá lá Mas aí eles colocaram ali Várias opções Que você pode aplicar no Mod Manager Você pode escolher ali E colocar a versão que você prefere E, cara, fica legal, velho Dá uma personalizada Esse daqui da Globo é bem diferente Só que ele fica ali Meio que no meio da tela, né Fica aí estranho Mas aí você pode escolher, tá, rapaziada Tem da Dois para TV Tem da Globo atual Então tem vários aí pra você escolher Que vem junto do patch É só você adquirir lá Já vai vir tudo certinho ali Pra você utilizar E aí, rapaziada Cara, é um patch que vale muito a pena, tá Patch que ele tem um valor um pouquinho mais em conta Em comparação do patch de fibromia Você paga uma vez só Então você paga lá Você vai ter acesso ao patch E todas as atualizações Que o patch soltar Que eles soltarem lá no Discord É só você baixar lá E instalar Que você vai ter o acesso tranquilamente Vou deixar também o site deles aí No comentário fixado Que o site deles é bem legal Você consegue comprar por lá também o mod agora Estão perguntando se vale ou não a pena o patch Cara, vale muito a pena O patch bem legal Funciona muito bem Tem vários detalhes legais Ainda tem muita coisa pra melhorar Principalmente nessa questão de faces de jogadores Acho que é o principal ponto aí Em que em questão de conteúdo Já tem muita coisa E eles tentarem trazer aí A questão dos estaduais, né E aí fica muito mais realista O modo carreira, né Deixar ali um calendário certinho E se você já tem o patch BR FIFA E não atualizou ainda Vai lá no Discord Ou no site deles Que tá lá a nova versão, tá rapaziada Que aí vocês já conseguem Baixar lá Instalar E deixar o jogo aí De acordo com o que eu tô mostrando aqui Vai ficar bem legal, velho Garanto pra vocês Aí em comparação a outros patches, né Qual que é melhor Qual que não é E tals Vai muito de gosto, tá rapaziada Vai muito aí do que você quer Do que você prefere Tem uns que tem algumas coisas melhores Tem outros que tem outras coisas melhores Então vai muito aí De ver certinho o que você quer No caso aqui do patch BR FIFA Ele tem bastante conteúdo aí dos brasileiros E tals, dos times brasileiros Bastante conteúdo aí de seleção, né Que é bem legal Tem gente que gosta E também aí Tem alguns detalhes Que deixa um pouco a desejar, né Que é a questão dos estaduais aí Que não é adicionado Tem... Tá faltando aí esse detalhezinho Mas aí Em comparação a outros, né Igual o patch BR FIFA Mania Ele tem a questão dos estaduais Foi adicionado já Já tem alguns estaduais ali pra você jogar Show de bola, né E aí você joga o Campeonato Paulista Joga Carioca e tals Só que não tem tanto essa parte de seleções, né E outra coisa também que o patch Pro Mania tem É a questão das ligas sul-americanas Então você tem que pesar E tem vídeo aí no canal Mostrando os dois patches e tals Até mesmo o Striker Mod, né Que é um patch aí um pouco mais humilde Também um pouco mais em conta, né Pra você comprar ali Que os caras estão começando aí Nessa parte de patch E traz um conteúdo legal também Eles estão prometendo aí Várias coisas bem interessantes Pra trazerem nos patches E é basicamente isso, mano Então espero que vocês tenham gostado Diz aí o que vocês acharam Dessa V1.1 Se vocês estão utilizando Se vocês preferem outros patches E é nóis, mano Vou ficando por aqui Espero que vocês estejam bem É isso aí Valeu Falou Tchau Tchau